Passamos a apresentar Diocese em Evangelização É igual a gente, luta pra ser certo, mas de repente a gente olha e fala assim Ah, eu acho que quem faz errado é que tá certo mesmo Nós fica aqui se matando, nós fica aqui rezando, nós fica aqui procurando E parece que não vai, a gente olha lá e tem inveja do pecado do outro A gente tem inveja dos lugares e das coisas que os iludidos estão vivendo Então nós não temos a alegria do amor de Deus Nós não estamos vivendo perfeitamente presente Corpo e coração estão com Deus É isso que nós devemos nos despertar Porque isso aqui é muito mais perigoso do que aqueles que se perderam nos caminhos da vida Porque uma hora a vida vai acordar e vai trazer de volta e eles vão se lembrar O amor do Pai é capaz de me tirar do fundo do poço O amor de Deus é capaz de me curar e de me libertar de todo mal Mas quando nós nos enganamos e achamos que somos bom filho Quando nós nos enganamos e achamos que a gente é uma gracinha de Deus E não percebemos os pequenos fechamentos do nosso coração Nós vamos perdendo a alegria de ser de Deus Nós vamos perdendo a alegria de estar ali E tudo parece que vai ficando E aí então nós vamos nos afastando A gente vai diminuindo a nossa oração A gente vai parando de servir A gente vai deixando de vir E de repente Fomos Mas antes de uma rejeição Foi o meu coração que pulou o muro Porque eu não amava E o que o Pai faz Quando nós fechamos o nosso coração pra Ele, minha gente? É lindo Porque o Pai, Ele insiste O Pai tava na festa com o filho Com aquele que tinha voltado Vivendo a alegria do amor E aí de repente o filho não entra E o que o Pai faz? Vai lá E insiste O nosso Deus Ele tá insistindo com cada um de nós A gente poderia dizer Que o nome desta parábola é O Pai insistente Porque Ele não desiste Quantas vezes for preciso Ele vai vir e vai falar Vamos entrar O teu lugar não é aqui fora Vamos entrar O teu lugar não é nessas ilusões Ou nessas condições Não seja movido pela ilusão Não coloque a tua felicidade Onde ela não tá Não coloque o teu caminho Onde ele não está Porque meus irmãos A grande ilusão É a gente achar Que vai ser uma pessoa Que vai nos fazer felizes Não jogue esse peso Sobre ninguém Porque o único Que é capaz De nos fazer felizes É o Senhor Jesus Ilusão é a gente achar Que a gente vai ser feliz Sem Deus Ilusão é a gente achar Que a gente vai ser feliz Longe da casa de Deus Por isso a gente precisa Escutar a voz dele Falando Acorda Você não precisa esperar Chegar lá no chiqueiro E acordar Você não precisa esperar A tua alegria toda acabar Pra você acordar É agora A porta está aberta E o Pai Ele tá insistindo com você Vem participar da minha alegria Diocese em evangelização Diocese em evangelização Diocese em evangelho Diocese em evangelho Diocese em evangelho Diocese em evangelho Diocese em evangelho